Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, mas antes vamos falar com o Papai do Céu, vamos juntar nossas mãozinhas, fechar nossos olhinhos, querido Deus, gosto muito de você, gosto do Papai, da mamãe, dos meus amiguinhos e de todas as coisas boas e bonitas que você fez. Deus, obrigada pela escola, pelas flores, pelos bichinhos, obrigada a Deus, porque você é muito bom. Vamos cantar até a Lúcia? Vamos lá, vamos cantar a música do Papatinho. Solta o som, deixa ela parar. E o melhor, e o melhor, e o melhor, e o melhor. Um patinho verde, um patinho verde, resolveu mudar de cor. Os outros da florida e a maré, a maré, a maré. Muito bem! Vamos agora a nossa atividade, tá bom? Abram aí o livro de português. Peguem o livro de português E abram na página 66 Peçam a ajuda da mamãe e do papai Vamos lá Página 66 O que vocês vão fazer aqui? Vocês vão grifar Com um giz de ser Ou um álcool de cor azul A palavra pião Na letra dessa música aqui No quadro amarelo Procurem todas as palavras pião Que vocês encontrarem E vamos fazer A grifar Tá certo? Quando vocês acabarem de grifar Vocês vão agora Circular a letrinha P Procura todas as letrinhas P Aqui nas palavrinhas E vamos circular Tá certo? Pronto P minúsculo Maiúsculo e P minúsculo Feito isso Vocês vão ver agora Com as tias A letrinha P De polvo P maiúsculo P minúsculo P de polvo Isso aqui é um polvo Isso aqui é um polvo É um animal do mar Animal marinho Polvo P de polvo Vamos agora ver No quadro Como é que a gente escreve A letrinha P Vamos pegar o quadro Vamos pegar o quadro E eu vou passar aqui uma linha Para vocês verem a diferença Da escrita do P Maiúsculo Maiúsculo e minúsculo Tá certo? Vejam Vamos escrever o P Maiúsculo O grande Coloca o palitão Todo em cima da linha E faz a cabecinha Assim Certo? Agora nós vamos fazer Ao lado dele O P minúsculo O P pequeno Esse daí Começa Com a cabecinha Em cima da linha E a perninha Vai para baixo Da linha E faz a cabecinha Aqui Em cima da linha Tá certo? Não esqueçam disso O P maiúsculo Fica todo Em cima da linha E o P minúsculo Fica apenas Com a cabecinha Em cima da linha E a perninha Vai para baixo Da linha Agora vamos ver Uma palavrinha Escrita Começando Papo A palavra papo P minúsculo A E o outro P minúsculo Com o Pá Pó Agora vamos ver A palavra Pedro Que começa com A letra P P minúsculo Bote aí Pia Paula Ah não conseguiu Desculpa aí Então vamos ver Aqui P Observe que a tia Colocou todo Ele em cima Da linha É Dró Pedro é nome De Pessoa Por isso que a primeira Letra é P Escrito a maiúscula Tá certo? Pronto P de P de pato P de pato Muito bem Certo? Patinho Isso mesmo E a família Do P Tia Lúcia? Agora nós vamos fazer A família Do P Agora nós vamos ver A família Da letrinha P Tá certo? E a Paula vai escrever A família Do P maiúsculo Em cima Na linha de cima Com A Com A Como é que a gente lê? P com A Pá Com E P com E Pé P com I Agora vamos para a família Do P Do P minúsculo Do P minúsculo O P com U P com U Com U P Pá Pé Pi Pó Pú Agora a gente vai terminar A atividade Do livro Tá certo? Vamos lá Pegue novamente O livro E vocês vão treinar A letrinha P Maiúscula e minúscula Tá certo? Cobre primeiro E depois continua fazendo Até chegar ao final da luna Do outro lado Página 67 Vocês tem aí Um palhaço Que tá faltando o que? O cabelo dele Aqui pede para vocês Colarem lã Caso vocês não tenham lã em casa Vocês vão pegar um giz de cera Pode ser giz de cera colorido E vão fazer Como se fossem molinhas Para fazer o Cabelinho do palhaço Tá certo? Fica bem bonitinho esse palhaço Com O giz de cera colorido Para dizer que é o cabelinho dele Tá certo? E aqui embaixo Vocês vão Sublinhar com O giz de cera Na cor verde A palavra palhaço Nesse trava-língua aqui Procura a palavrinha Palhaço E Faz o sublinhado Passa um traço Embaixo Dessa palavra Palhaço Tá bom? Agora aqui a Paula vai explicar Para vocês A página 69 Na página 69 Vamos fazer Uma revisão Com a letrinha H Com a letrinha J E também Com a letra P Vocês vão Vocês vão completar As figuras J maiúsculo 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 Desculpa E por último Com o P Maiúsculo E vocês vão fazer A mesma coisa Com a letra P Colocando a letra Inicial O P Em cada tracinho Essa foi a nossa aula de hoje Tchau Até a próxima Tchau 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 Tchau